Olá, aqui é o Marquito do AquarelaZen e hoje vamos fazer uma ilustração super simples com alguns materiais da Faber-Castell, iniciando com essa caneta com tinta pigmentada à prova d'água. E agora vou escolher as cores que vou usar no nosso desenho. Primeiro, eu vou usar um verde nessa parte de cima, para depois misturar com um amarelinho, e assim conseguir fazer essa mistura de cores. E já com o próprio pincel da Faber-Castell, vamos deixando as cores fluírem. Olha só que mistura linda! Com a própria tinta das folhinhas, a gente vai fazendo as manchas, puxando e deixando escorrer. Vejam só que cores lindas! E ainda utilizando a própria tinta das folhinhas, vou fazer uns respingados, com alguns leves toques na pontinha do pincel. Vejam só! E tcharam! Com algumas rápidas pinceladas, já temos um marca páginas prontinho para presentear alguém. Até a próxima!